Obras terminadas na Avenida Filadélfia, a pista agora está liberada. Nossa equipe de reportagem conferiu todo o local. Coloca na tela. Estamos no trecho da TO222, um local onde até pouco tempo havia sido interrompido o trânsito devido a uma grande erosão causada pelas águas pluviais. O trecho agora já foi totalmente liberado. Homens e máquinas já até saíram daqui. Alguma máquina ainda está por aqui devido a algum problema mecânico. Mas já saíram por aqui. Está aqui ao meu lado o engenheiro responsável, engenheiro do Dertim, doutor Lorival Medrado, que fala mais a respeito. Doutor, a verdade é que o trecho a gente vê que muitas rochas foram colocadas, desvios das águas pluviais tiveram que ser feita. O serviço foi liberado e o serviço de qualidade? O serviço de qualidade, o serviço definitivo. Agora nós só estamos fazendo, hoje e amanhã, serviço de complementação na saia do aterro pela outra pista. Mas a pista já está totalmente liberada, sem problema, sem problema para o pessoal. Pode chover à vontade que agora a água não vai causar mais dano? Nada. Pode chover à vontade que nesse trecho aqui eu garanto que não vai dar problema de jeito nenhum. Doutor, a gente viu que muitas rochas foram colocadas, a gente só estava nos mostrando que até galeria teve que ser desviada. Isso tudo é para evitar o fluxo de água, para não causar mais erosão e aí causar mais problemas futuros? Futuros. Nós tivemos que fazer porque paralelo tinha uma drenagem, uma drenagem pluvial e nós tivemos que tirar ela porque ela estava pegando a saia do aterro. Nós tivemos que desviar ela, aí desviamos ela, ela já está pronta, já não vai causar mais danos a saia do aterro. Porque se não fizesse esse serviço de complementação, ia continuar dando problema na pista. Obrigado, doutor. Falamos com o doutor Lurival Medrado, ele que é o engenheiro do Destins, o engenheiro responsável pelo serviço aqui na TO222, na área urbana da cidade de Araguaína. Essas imagens são de Marcelo Costa, de Leite Alencar, para o programa Fala à Comunidade. A população de Araguaína precisa dessas obras concluídas. Nós desejamos que sejam realizadas o mais rápido possível essas ações. Eu só lamento que deixam para tomar providências quando chega em casos extremos, assim, de estar na rua, da defesa civil chegar a notificar o governo do Estado que é o responsável pela obra. E, principalmente, esperar o dinheiro público descer em enxurrada abaixo. Diga-se de passagem, toda a areia, todo o aterro que foi colocado nesse local, está assoreando nossos córregos e rios que estão abaixo disso. Colocaram, além de perder o serviço do público, ainda estão danando o ambiente das nossas nascentes e encostas que estão aí logo abaixo, que recebem a água dessa enxurrada. É lamentável esse tipo de comportamento. Colocaram, além de perder o serviço do comunicamento. Então, vamos lá.